Olá, amigos youtubers! Beleza? Tudo bom com vocês, galera? O meu nome é Igor Silva, eu sou de Betim, Minas Gerais, proprietário do Canaria CD. Galera, eu estou maravilhosamente bem e melhorando. Vamos falar agora então sobre Frisado do Sul, ideal para o concurso, beleza? Frisado do Sul, ideal para o concurso. Vamos lá então, galera! O Frisado do Sul ideal é um pássaro de tamanho que deve variar de 16 a 17 centímetros. Tamanho este de difícil avaliação, pela posição curvada que é adotada, tanto em repouso como em posição de concurso. Sendo um pássaro de postura, esta é fundamental para o julgamento. Em posição de concurso, o pássaro gripa o puleiro e as canelas e coxas ficam praticamente na vertical do puleiro. O pescoço distende-se e alinha cabeça-pescoço-dorço. E a cauda se aproxima de forma do número 7, inclinando em relação à sua posição original. A plumagem é abundante em relação ao gibe itálicos e ao giboso, mas bem menos abundante que as das raças pesadas. Os pássaros nevados normalmente têm plumagem mais volumosa. O manto deve ser dividido por uma linha longitudinal no centro das costas e cai simetricamente sobre elas, cobrindo os encontros das asas. O peito também é duplo, formando na parte superior o cestinho característico. O ventre deve ser liso. Os fachos nascem na região de implante das pernas e se elevam em curva, envolvendo a parte inferior das asas. A cabeça é pequena, serpente forme. O bico proporcionalmente grande e os olhos centralizados. O pescoço é longo e fino, harmonioso, com o tamanho da cabeça e se insere no tronco, na parte superior, em um ângulo próximo aos 90 graus, quando o pássaro entra em posição. As pernas são compridas, as coxas emplumadas e visíveis. Em todo o seu comprimento, as canelas também são longas, dedos e unhas de tamanho compatível. As unhas são normais, sem curvaturas. A cauda é relativamente longa, fina e proporcionada no prolongamento da linha do dorso. As asas são longas, perfeitamente aderentes ao dorso, com as pontas se tocando sem se cruzarem. O pássaro deve estar limpo e sadio e pode ser apresentado em qualquer cor de fundo, podendo ser pintado. Então é isso aí meus amigos, agradeço a cada um de vocês aí, muito obrigado a cada um, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, a criação de vocês aí, que vocês venham ter muito sucesso na criação de vocês. Aqueles que gostaram, dê um super joinha. Aqueles que não gostou, dê um dislike, fique à vontade. Aqueles que não são inscritos e querem se inscrever no canal, logo abaixo tem escrito aí, inscreva-se, beleza? Clicou, já é inscrito no canal, tranquilo? Então é isso aí meus amigos, valeu, até mais, fui!